A água É muito importante A gente tem que pensar com frotarização Nossa curva é feita de O gato é um bubom Temos que tomar bem A boa? A boa minha, só eu Tá quente Esse brinde aí Bora, bora, bora Nossa, vai Nada, não tamo Eu vou Vou, vou, vou Vou, não, não dá, gente Eu vou entrar Vai, tu ico, vai Vou eu Obrigado, tchau Obrigado, tchau